Vamos falar sobre uma tentativa de homicídio que aconteceu aqui no município de Maringá, lá no distrito de Iguatemi. De novo, hein? A pessoa estava na frente de casa, os caras chegaram para meter bala para matar ele. Isso ocorrendo, conseguiu escapar. Vamos ver os detalhes? A informação aqui, ó. Essa câmera filmou o momento em que os tiros foram disparados. Coloca a reportagem no ar. As imagens mostram um veículo vermelho parando em frente a uma casa. Dois atiradores saem do veículo e atiram contra o homem que estava sentado na calçada. Ele até tenta fugir, mas é atingido na região do fêmur e de raspão nas costas. A polícia militar foi acionada via 190 agora à noite em função de um indivíduo que foi alvejado no distrito de Iguatemi. Foi um veículo com quatro pessoas. Dessas pessoas, duas efetuaram disparos contra ele. Foram mais de 15 disparos. Ele foi socorrido pelos moradores ali do entorno e foi trazido aqui para o HU. A tentativa de homicídio aconteceu na noite do último sábado no distrito de Iguatemi. O alvo é Michel Rodrigues, que estava sentado em frente à casa da mãe no momento do crime. Depois de ir até o local para conversar com familiares, a polícia militar também esteve no hospital em busca de informações sobre os possíveis autores dos disparos. E como ele não corre risco de morte, eu acho que ele tem que falar quem é que está tentando matar ele, né? Porque não tem como falar que não é rolo e pelo jeito aí é rolo dos grandes. Olha os caras parando o veículo para meter bala nele. Está vendo aí, ó? A câmera de segurança da residência filmou o momento que o veículo chega. Tem mais gente no carro, está vendo aqui, ó? Desce um aqui, desce outro do lado de lá. O rapaz estava na frente da residência e o cara correu. Vazou pulando o muro e sumiu. E os caras, depois que meteram bala, desapareceram também. A polícia civil de Maringá já está no caso tentando saber mais detalhes. Mas como eu falei, o mais importante é o próprio rapaz falar para a polícia quem é que está ameaçando ele e quem é que está tentando matar ele. Nesse caso, ele não corre risco de morte, mas os caras estão com uma vontade de pegar ele de qualquer jeito, hein? Vamos continuar seguindo e acompanhando as investigações, mais detalhes no programa.